Fala gamers, beleza? Mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de caçada gamer, peguei alguns itens interessantes, estarei mostrando pra vocês agora. Então a começar, peguei o Nintendo Wii, Nintendo Wii branco, veja só, ele tá bem novinho até, tá bem branquinho também, nunca foi aberto, tem esses dois trincadinhos, mas nada demais. Ele tá indo com um cartão de memória, olha só, de 4 GB, coloquei nele, peguei ele sem esse cartão de memória, já configurei, estará anunciado na OP Games, né, então já está desbloqueado e tudo mais, tá bem novinho, funcionando direitinho. Ele veio aqui com a base também, com a fonte, fonte original, essa daqui é 110 volts, ele é um console americano, cabo AV também, sensor bar, todos os itens originais. Estou colocando um pendrive de 16 GB com jogos, aqui se não me engano tem 13 jogos, né, se quiser saber quais jogos tem, só me chamar depois que eu especifico tudo direitinho. Então ele veio com dois controlinhos paralelos, temos aqui um branco e um preto, o branco um pouquinho maior do tamanho do original, esse preto aqui tamanho reduzido, mas é da Power A, né, que é uma marca aí, parceira da Nintendo hoje em dia, eu não vou saber se na época do Wii ela era parceira assim, né, mas de qualquer forma é um controlinho de boa qualidade até, os dois funcionando perfeitamente. E para cada controle temos aqui um nunchuck, né, um preto e um branco, para combinar com cada um deles, os dois são originais. Bom, pelo menos até onde eu sei eles são originais, né, eles tem todos os traços aqui de um nunchuck original, os parafusos em Y, a marca aqui da Nintendo e tudo, né, e todos funcionando perfeitamente, né, já fiz o teste de todos eles, tá aí o Wii, vai exatamente esses itens. Ah, é, ele está com o Wii Sports original também, né, eu acho que a maior parte dos Wii aí hoje em dia vem com o Sports original, é um jogo bem comum de encontrar quando você pega o Wii, às vezes a pessoa nem fala que vem com o jogo e ele vem. Então, é sempre importante também falar isso, né, o Wii Sports foi o jogo mais jogado no Wii, eu imagino, ele vinha com o console branco, então, realmente foi o que mais fez o Wii fazer sucesso, né, o sensor de movimentos e tudo mais. Então, esse Wii estará disponível na UPy Games para venda, quem tiver interesse é só chamar lá, tanto no Instagram como no WhatsApp, estarei deixando aqui na descrição. E peguei também, por fim, mais três itens, veja só, três joguinhos aqui de Xbox One, nós temos Assassin's Creed Unity, o Black Flag, né, Assassin's Creed 4 e também o Assassin's Creed Syndicate. Esses três, ao contrário do Wii, não tenho na coleção, estarei ficando com eles, né, aí para a coleção de Xbox One, Assassin's Creed é uma série que eu acho interessante, comecei a jogar do primeiro, então, um dia, chego aqui nesses jogos, né, que são mais atuais aí. Beleza? Então, essa foi a Caçada Gamer de hoje, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal, interessados aqui no Wii, só chamar, dou mais informações também, posso colocar os jogos que você desejar, no SD Card tem bastante emulador, bastante coisa. E é isso aí, nos vemos no próximo vídeo, valeu! E aí Obrigado.